Ô, Pulseirinha, aquela dupla que derrubou aquela mulher na bicicleta, você lembra? Eu lembro, já era! Olha o que falei, que é o braço dali, é longo, Juninho? É verdade, atravessa. Mas isso por causa das câmaras, Pulseirinha, estava filmando na hora. Então, quando filma, é o que eu falo aqui. Às vezes a gente não identifica, deixa com a polícia, o pessoal vai investigar e vai chegar. Ó, do meu tempo, vamos ver a matéria. O CIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, conseguiu identificar uma dupla que estava sendo investigada por assaltar uma trabalhadora no último dia 13 aqui em Traslagoas. A dupla, que estava em uma moto CG Bross, de cor prata, acabou abarroando contra uma mulher, derrubando a trabalhadora da bicicleta e roubando a bolsa e o celular dela. O crime aconteceu no dia 13 de janeiro, no cruzamento da rua Orestes, Prata Tibérias, com a Duque de Caxias, na área central. Por ter passado do período de flagrante, a dupla foi ouvida e liberada. Mas eles confessaram o crime e devolveram os produtos furtados. A dupla presa foi um homem de 40 e o outro de 42 anos, que agora, em liberdade, vão responder o processo por roubo e também por lesão corporal.